Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, genhos e gênios! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Rogério manda Ana Paula ir embora da fazenda nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. E aí, me diz uma coisa, você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Para você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Aproveita também e já deixa o seu like no nosso vídeo, tá bom? Vamos lá? Eugênia Silva As atitudes de Rogério estão indo de mal a pior. Após ser chicoteado à própria esposa, Rogério a mandará embora da fazenda. Depois da atitude do fazendeiro, Ana Paula tentará conversar com ele e se entender, porém é surpreendida com o pedido do fazendeiro. Rogério fala para Ana que quer que ela vá embora da fazenda, pois sua atitude e seu caráter demonstram quem ele é. E melhor seja que ela vá embora de uma vez por todas. Ana Paula é resistente no pedido de Rogério e pergunta o que acontecerá com Marquinho. O fazendeiro conta que é melhor ele ir com Ana. Rogério fala que já tomou sua decisão e diz que a esposa encontrará alguém que possa a fazer feliz, deixando Ana Paula sozinha no quarto. Rosaura, ao saber por Bruno que Rogério chicotiu a sobrinha, a senhora defende fazendeiro diante de Ana Paula, que não consegue entender a atitude da tia. Você gostou de mais uma novidade da novela que não podia amar? Então aproveita, já se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Também você pode acessar novidades lá no nosso site. O link está aqui na descrição, tá certo? Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.